Retrocesso destruído, vocês estão a virgornar Sucesso de 2017, eu e ela, dissemos a todas as carinas Se comportam, é, são, é, são, é Daça a burbuna, daça a burbuna, se comporta, vai ficar quente, desorganiza, desorganiza Daça a burbuna, 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 daça a burbuna Na rua és uma armada, na tua mãe tu dás olhada Por quê? Pra quê? Precisas? Não Moça Se comporta, já Fica quieta, já Dá só burbulha, já Burbulha Dá só burbulha Moça dá só burbulha, já Se comporta, já Fica quente, já Se organiza, já Dá só burbulha Moça dá só burbulha Se comporta, já Fica quieta, já Se organiza, já Dá só burbulha Moça dá só burbulha Dá só burbulha Moça dá só burbulha, já Já parei E todos vocês, o blogger das novidades Antiguidade eu gosto, mas não vamos viver do passado O mundo de hoje tá mudado, até o Kuduru tá a ser renovado Xé, xé, se comporta, Maserati tá na porta Não me faz da aparência, também é esfruto da minha horta Mãe azul tá na grelha, Kaiser dos três, abram as portas Xé, xé, se comporta, é essa burbulha Xé, xé, se comporta, é essa purvelha Xé, xé, se organiza, é essa burbulha Moça, tá só burbulha, 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 tá só burbulha Tá parei Moça, siga um borda, já Moça, sou mais azul, já Tá brincando, ok? Dictox Produções Nós criamos várias lombrigas Que hoje em dia são cobras Eu e o rei, sei dos três Fizemos a rainha, mãe, a suda, mata Depois mostra Arra e arra Um babacódia Burbulha 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 Aba, te abertura Burbulha 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 Obrigado.